Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos aqui o meu PT, o Fábio Amarco. Estamos aqui no ginásio e vamos mostrar-vos alguns treinos que eu ando a fazer. Também falar um bocadinho acerca dos objetivos, o que é que eu pretendo com este treino, juntamente aqui com a Amarco, que tem sido a pessoa que me tem acompanhado e me tem guiado para esta jornada do fitness. Tenho que tentar, tenho que tentar te ensinar. E portanto, hoje vamos conhecer todas as vossas dúvidas e também dar-vos um treino para vocês poderem fazer em casa ou até mesmo no ginásio. Para começar, então, vamos falar um bocadinho acerca dos objetivos, o que é que eu pretendo com este treino acompanhado com o Amarco. E portanto, aquilo que eu quero fazer é mesmo perder algum volume, que tenho vindo a ganhar ao longo dos tempos. E para além disso, quero também tonificar o meu corpo. É esse o meu grande objetivo, é reduzir a massa gorda e substituí-la por massa magra. Sim senhora, exatamente. A Inês neste momento abraçou uma coisa importante, que é a sua alimentação controlada. E isso é um fator extremamente importante. A gente tem que pensar as coisas como uma pirâmide, em que eu posso ser, neste caso, o Ronaldo, que somos portugueses, temos que falar dele. Posso ser o Ronaldo do ginásio, mas sem a ajuda da Inês, ser o descanso da Inês, ser o controle da alimentação da Inês, eu pouco ou nada consigo mexer com ela. Desta forma temos de pensar, como eu disse inicialmente, que é uma pirâmide, em que na base vamos ter a alimentação, a meio da base temos o descanso e depois na parte de cima aí entre eu, com uma prescrição e com o treino que eu vou planear para a Inês. e neste momento temos feito à base disto. Sempre que ela treina comigo, quando treina sozinho faz um trabalho de força e mais cardio, acho que lá. Sempre treina comigo, a gente procura trabalhar um pouco o corpo todo. As zonas, se calhar, que ela não gosta de trabalhar tanto, que é a nível de membros superiores. Por acaso até gostas. Os membros superiores e inferiores. A nível de membros superiores e inferiores e fazer um misto de coisas. E desta forma para o treino dinâmico, para também não ser uma coisa chata, ser uma coisa que há anima e que faça crer com que a pessoa volte e volte outra vez e cada vez com mais vontade e entre, como a gente se diz, na roda. Sim, eu acho que é tudo uma questão muito de rotinas. É vocês entrarem na rotina, vocês sentirem-se motivados com aquilo que estão a fazer e eu sinto que ao início eu não estava a contribuir muito para ter resultados. Eu estava a falhar um bocadinho a nível da alimentação. E depois, entretanto, quando comecei a perceber, não, se eu quero ter resultados, se eu ando aqui a matar-me no ginásio, é para ter resultados. Portanto, vamos mudar aqui um bocadinho as coisas, vamos mudar a alimentação. E a partir do momento que eu comecei a mudar, os resultados começaram a surgir. Como vocês sabem, eu ganhei peso, mas foi de massa muscular, o que é ótimo. O peso não quer dizer nada. Exatamente. Porque eu inicialmente, até vos vou dizer, um dos meus objetivos era perder peso. E neste momento eu percebi que o peso não quer dizer absolutamente nada, como o Fábio acabou de dizer. Peso é muito relativo. Vocês podem ter muito peso, mas é massa muscular. É uma coisa que é boa. Versus massa gorda. E aquilo que estamos aqui a fazer é ganhar massa muscular. O nosso grande objectivo é que tu abrazes o desporto e o exercício físico. Sim, ganhar um bocadinho mais de quinto. Aquela ativação e aquele gostar de fazer exercício físico. E desta forma, retirar a tua melhor versão e, como eu digo, take the best version of you. Obrigada. Portanto, bora lá então começar com o nosso treininho de hoje. Vamos embora. Motivar que isto é muita conversa, muita conversa e eu ainda não vi nada hoje. Tchau. 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 Tchau.